E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, por favor, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, aproveita. Compartilha o nosso conteúdo, irmão, que você vai estar nos ajudando muito. E aí, amor? Pois bem, vamos falar sobre boulos. Fez uma entrevista, fez uma visita surpresa fake, o pessoal tá falando aqui. Ah, para, o boulos. Eu fui entrevistar de surpresa, levar um bolo ali pra uma senhorinha. Só que o pessoal, todo mundo, entendeu que a senhorinha já estava esperando ele, não era tão surpresa assim, né? Tipo, ela já tinha o bolo feito. Ai, gente, vamos fazer aqui uma... Ela já tinha o bolo e o café, que ela não confundiu, e ao invés dele levar o boulos, ela já falou. Não tem que o Luciano Rupi chegava na casa das pessoas e a câmera já estava dentro da casa, porque tinha a imagem... Tinha a imagem dele entrando, né? Tinha a imagem de dentro pra fora, tipo, da pessoa olhando pra fora, e ele fora, entendeu? Então é mais ou menos isso, e a galera estava zoando essa visita surpresa fake. Vamos dar uma olhada aqui depois, parceiro. Ó, 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar. Se liga nele aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal Curiologia TV. Esse daqui, que é o canal de curiosidades, aonde você vai ficar muito bem informado. Olha só quantos vídeos o Curiologia tem aqui, falando de tudo quanto é coisa desse mundão de meu Deus aqui. Mas dá uma chegada nesse último vídeo aqui, ó. Animais com a vida mais curta do planeta. E, ó, vem nesse vídeo, deixa um comentário, pois o seu comentário é muito importante pra que ele continue fazendo um conteúdo ainda melhor. Quer saber mais aí sobre o canal Curiologia TV? O link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. E aí, amor? Pois bem, vamos lá. Do Corinthians. Do Corinthians, olha só. É original esse copo, hein? Ó. Não é original que fala, que aí, como é que fala? Licenciado? Eu sei. Mandei o link. É original mesmo. Mandei o link pra você, pra você dar uma olhada. Tem vídeo sobre esse momento, sobre o fatídico momento em que o Boulos vai fazer uma visita surpresa. Sendo que a senhorinha já estava ali esperando ele. E ele leva um bolo ainda. Ela faz um... Ele leva um bolo? Um bolo com bolo. Um bolo com bolo. Ele foi lá e levou um bolo? Da tia Zia? Ela ainda faz um trocadilho. Nossa, que surpresa. Um bolo com bolo? Um bolo com bolo. É tipo, eu trouxe uma flor para uma flor. Aqui, ó. Revista Oeste. A visita surpresa fake de Boulos. Deputado e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. O deputado federal Guilherme Boulos foi fazer uma visita surpresa na casa de uma moradoria no bairro do Bucantã, em São Paulo. O único problema, né? Que a dona Wanda, como ele chama, como ele chama a mulher, estava com um microfone de lapela na camisa esperando o parlamentar geral. O pessoal falou, iiii. Essa aí que tem as imagens. Vamos ver aqui. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Olha só, Alessandra. Não, porque o pessoal me falou disso hoje. Será que ela não usa microfone de lapela ali no dia a dia? Será que se ela for influencer? Eu quase certeza que foi o Ederson que falou pra mim disso daqui de manhã. Calma aí, calma aí, Boulos. Eu já estava ligada no movimento. Aí eu falei, mano, eu acho que isso daí é antigo. Por que eu não posso ver essa merda com a tela cheia? É, você tem que entrar no YouTube, isso. Entrar no YouTube aqui, que aí vai ficar mais fácil. Vai ficar mais fácil vocês verem. Vai ficar mais fácil vocês verem aqui, que assim a gente assiste em tela cheia aqui o Bung. Entrega. Calma aí, calma aí. A periferia do Butantan é isso? O Butantan é uma periferia. É? O Butantan é quebrada. Depende da quebrada também, né? Porque a melhor reciclagem que tem assim... Ah, e ela está no coisa dele. Quando foi postado esse vídeo? Ela com o microfone de lá pela... E ela já recebe ele com o microfone... Não, volta que a parte melhor você perdeu, que ela fala assim... Ah, um bolo com um bolo. Quebrada, quebrada como qualquer quebrada, né, mano? É. Se ele falasse, eu estou em Guayanazes... Eu ia falar, pô, ele está mesmo. Aliás, se ele falasse, eu estou em... Pô, calma aí, calma aí, calma aí que vocês perderam... Vocês perderam um detalhe importante aqui. O quê? Aqui, ó. Aí, calma aí, calma aí. Aqui, ó. Aqui já não é o adesivo dele? Aqui, ó. Ele não, ó. O adesivo lá, não. É a época do... 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 A tiazinha já era de horário. Porque aqui já meteu logo um ele não aqui, ó. Hum. O som estava certinho? Sim. A situação muito boa dessa comunidade. Como é que está hoje aqui a situação? A gente está mais tranquilo. Agora, em relação à saúde... O botão é tão grande... E nós estamos precários de saúde. A USP atendia 100%. Hoje atende 30% de qualquer jeito. Sabe, São Paulo não precisava passar por isso. De alguém ficar 12 horas na fila de um posto para ser atendido. Precisa ser melhor cuidado. Melhor cuidado. Ai, que bom ouvir isso. Nossa, eu ganhei a tarde. Ele pegou a manha, né, mano? Ele tem que tirar o chave. O cara pegou a manha. Ele pegou a manha. Ele pegou a manha. Porque você olha para esses bolos... Você pensa nesse bolos como um bolos anti-horário? Não pensa nada, nego. Olha isso aqui. Olha esse bolos. Obrigado, vamo. Olha esse bolos com uma camisa social. Parecendo que ele está vindo da... Como é que fala? Da igreja? Não. Da... Faria Lima. Agora é o que que eu fiz. Olha essa barba. Olha essa barba de quem fez no barbeiro. O que que você fez com a tua filha? Pegou a manha. Me dizia lá de distribuição de marmita, né? Ainda é fácil ainda. Ainda tá fazendo? Aí ontem nós fizemos 400 marmitas. Pra distribuir pras pessoas que tão na rua. Situação de rua. A gente pega coberta, pega roupa. Com guerreiras igual você nas comunidades. Puxando o bloco. Aí que a gente... Vamo lá, vai. E aí, mano? Que eu estou sempre com a pedra da moralidade. Pronta pra atacar na galera anti-horária. Mas assim... O Boulos não tá errado. É só uma campanha. Daí água. É só a porra de uma campanha, mano. Água. Isso aqui não tem... É espontâneo. É do jogo, mano. Isso aqui é espontaneidade entre aspas. E vou te falar, mano. E vou te falar. Isso aqui vende pra caralho. Espontaneidade entre aspas. É espontaneidade entre aspas. É óbvio que ele já chegou aqui. É óbvio que ele já era uma pessoa que ele já conhecia. Mano, tem um adesivo antigo escrito ele não. O adesivo tá desbotado. O adesivo tá desbotado escrito ele não. E quer saber? Ele fez muito bem esse vídeo. Aqui. Ele fez muito bem esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui, ele não precisa passar... Esse vídeo, é o tipo de vídeo que você vai ver em campanha de horário político. Só que qual que é a diferença? Como é uma espontaneidade disfarçada, ele pode fazer esse vídeo agora. Quem deveria tá fazendo esse vídeo agora? Quem deveria tá colando nesse lugar? Pelo que eu entendi, essa mulher tem um projeto social onde ela distribui marmitas. É, foi o que ela falou. Ou seja, ela já é ligada a algum movimento. Que é o que eu tô falando, ó. Há quanto tempo eu tô falando... Há quanto tempo eu tô falando que a galera ligada a algum movimento, tá ligado? A galera ligada a algum movimento, ela pende pro lado do Boulos. mesmo, mesmo de vez em quando aí, pegando um isso e aquilo com o pessoal do PSDB, pessoal do, 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 do... Como é o nome daquele que é tipo cristão? É PCC. PCC não. É PSC. PSC. Pessoal que... Entendeu? PL. Então, tipo assim, mano. O Boulos não tá errado, muito pelo contrário. Não dá pra gente falar assim, ah, é a visita fake do Boulos. Pô, na boa, qual deputado hoje tem a manha de chegar do nada numa casa, independente se essa casa é direita ou esquerda, sem saber nada da pessoa? Sem saber nada. Nada. O cara sabe zero da pessoa. Ele chega do nada numa casa. Você achava que ele escolheria uma casa? Gente do céu, o Boulos não tá errado. O que ele está fazendo é perfeito. Nós é que deveríamos olhar isso daí e falar assim, pô, peraí, aqui ele tem um ponto, hein? Bora imitar isso daí? Bora pegar o jeito do Ricardo Salles fazer isso, tá ligado? Tanto que eles falam aqui que o desafio agora do Boulos é o eleitor de centro, porque diz que o Ricardo Nunes vai tentar associar o Boulos ao radicalismo, que tá ligado ao MST, enfim, essa questão. Mas isso, esse tipo de vídeo, ele pega justamente o cara de centro. Quando o cara fala o cara de centro, ele fala aquele cara que não manja muito de política. Olha o quadro. Olha o quadro. Olha o quadro. Esse é o quadro. Sabe qual é o Boulos que a direita gosta de pintar? É esse Boulos aqui, ó. Ó. Boulos protesto. A direita adora compartilhar essa foto aqui, ó. Ó. Vou ver aqui a imagem. Boulos protesto. Ó. Essa foto aqui, ó. A direita adora... Não, essa nem é a boa. A boa é ele com o Pouco que tá o Molotov. Já viu essa foto? Tem uma dele antigona, que é ele com... Cadê aqui? Imagens. É essa aqui, ó. A direita adora essa foto, ó. Ó. A direita ama essa foto aqui, ó. Você sabe diferente, não, hein? A direita ama essa foto. É a foto dele travando uma rodovia ou uma rua. Não lembro o que que é. Mas, mano, tem que pensar o seguinte. Eu vejo assim. O Boulos, ele vai ter o apoio de líder comunitário. Ele vai ter apoio de pastor. Escreve o que eu tô dizendo. Escreve o que eu tô dizendo. Ele pode não ter o apoio de uma universal. Ele pode, talvez, não ter apoio de uma deusa e amor. Mas ele vai ter vários pastores do lado dele. Ele vai ter o apoio de padre. E eu nem preciso ir longe pra achar um padre aqui que já apoia o Boulos, viu? Eu ando 300 metros aqui, eu dou de cara com um. Que apoia o Boulos. Ele vai ter apoio de líder de time de futebol, de várzea. Ele vai ter apoio de cara de sindicato. Ele vai ter apoio, principalmente, de estudante playboy. Olha isso. Olha isso. O Boulos vai ter apoio de estudante playboy. Quantas vezes eu não falei pra vocês assim, ó. Eu tava aqui, eu falei assim, gente. Eu tô indo pra Paulista direto lá pra Jovem Pan. E aquele terreiro ali, aquele bairro, é anti-horário na sua natureza. É muito mais fácil você achar naquele lugar um anti-horário do que um horário. E esse povo vai tudo votar no Boulos. Por essas e outras que eu falo, que o certo era esse povo se tocar e apoiar o Ricardo Salles. Eu entendo o do Pérez, como é o nome dele? Valdemar. Eu realmente entendo o Valdemar não querer apoiar o Ricardo Salles. Por quê? Porque na história política, políticos como o Ricardo Salles, eles costumam não ser eleitos pra cargo do Executivo. O Deputado conta como o cargo do Executivo. Não, o Executivo é só a governo. Entendeu? Eu entendo o lado do Valdemar da Costa Neto. O que eu tenho de idade, esse homem tem de política. Mas os tempos são outros. Os tempos hoje são outros. O tipo de voto é diferente. Entendeu? E olha, eu... O Ricardo Nunes, ainda mais agora que ele tá inventando a tal da taxa pra poder colocar a coisa... Aterrar os fios. Aterrar os fios. Puta merda, mano. Vou te falar. Se prepara porque provavelmente você aqui de São Paulo vai ter o Boulos como seu prefeito. Já tem tempo que eu tô falando isso. Eu não tô vendo os caras se coçar. E esse tipo de linguagem que ele tá usando aí é pra pegar a galera de centro e a galera que tá meio assim, ah, negão, na moral, não quero saber de política. Não, irmão. Entendeu? É essa galera que ele vai pegar. Antes de finalizar, 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar. E se eu fosse o Ricardo Salles, eu pesaria na questão Isael Ramaz. Em cima do Boulos. Assim como eu tenho certeza que o Boulos vai pesar em cima da coisa do Ricardo Nunes, que ele já até chama o Ricardo Nunes de um... Como é que é? Um bolso ambiental? Não, não, não. Ele chama o Ricardo Nunes de bolsonarista feica, bolsonarista juvenil. Uma coisa assim. Ele tipo diminui o Ricardo Nunes em relação ao Bolsonaro. Ele já tá usando essa. E chama o Salles de radical. É a direita radical. Tá ligado? E ele vai pesar muito nisso. Se liga aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal do Alex Pins. O Alex Pins, que é consultor imobiliário lá em Tampa Bay, na Flórida. Ele tem vídeos novos aqui no canal dele todas as quintas-feiras. Dá uma chegadinha aqui no canal dele, pois o canal dele é aqui, ó. Aqui que você vai saber como são as casas lá em Tampa Bay, na Flórida. Casa Grande, Casa Pequena, Casa Mais Barata, Casas Mais Caras, como é o caso dessa daqui. Dá uma chegadinha aqui no canal do Alex Pins. Faz um comentário, pois o seu comentário é muito importante para que ele continue fazendo um conteúdo ainda melhor. Quer saber mais aí sobre o Alex Pins? O link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo, demorou? É nóis. Teve um humano que...